Boa tarde, Piazara! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E vamos falar como manter as suas estrelas Então, hoje eu verifiquei meu aplicativo lá E eu vi que eu já tenho mais de 700 viagens realizadas Eu tenho 706 viagens E dessas 706 viagens, eu tenho 461 viagens que foram avaliadas Nem todo passageiro avalia a gente Mas eu diria que, aqui pelas minhas contas, praticamente 60% a 70% avaliaram A minha média continua em 4.95% Então, é uma boa média se a gente for ver aí É quase... Como eu falei para vocês, na minha primeira viagem eu tive a infelicidade de ganhar uma estrela Então, quando eu tiver 501 viagens avaliadas Provavelmente a minha média vai subir Enquanto isso, a minha média vai continuar a mesma coisa Agora eu vou falar para vocês como eu mantenho a minha nota alta e ganho as 5 estrelas É bem simples Primeiro de tudo Meu carro não é um super carro, vocês sabem Eu rodo num J3 Eu mantenho meu carro sempre limpo Tanto por fora quanto por interior Eu acho que o interior do carro está limpo É mais importante que o exterior do carro Entendeu? Eu sempre tenho balinhas dentro do meu carro Eu acho legal oferecer bala para os passageiros Muita gente espera que tenha bala dentro do carro Então, eu sempre tenho balinhas E o terceiro é vocês serem educados Isso é o básico, né? Pesado Dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite Às vezes perguntar E aí, tudo bem com você? Puxar um assunto Perguntar se você está confortável com os vidros Aberto, se prefere o ar Perguntar às vezes se ele tem alguma rádio de preferência O básico para a pessoa se sentir confortável dentro do teu carro Então a minha dica é Carro limpo, balinhas e educação Eu acho que o principal de tudo é a educação pesada Finja que é a mãe de vocês que vocês estão levando ali E sejam educados com aquele passageiro Não interessa se você está dirigindo a 8 horas, 10 horas, 12 horas Cada passageiro tem a mesma importância Todos eles vão estar pagando Todos eles esperam ser bem atendidos E esperam ter um bom serviço É isso que eu esperaria se eu pedisse um carro É isso que eu espero quando eu vou na padaria da esquina É isso que eu espero quando eu vou no posto de gasolina da esquina Eu espero que eles me tratem com educação Visto que eu sou um cliente como qualquer outro cliente Beleza? Então essa é a minha dica para vocês Sejam educados que a nota de vocês vai ser boa Está gostando dos vídeos? Deixa que ele gostei Não está gostando? Deixa o não gostei também Tem algum comentário? Alguma pergunta? Pode deixar aí no vídeo Quer falar comigo? Tem meu WhatsApp Quer ser motorista Uber? Primeiro link Quer ser motorista 99 Pop? É o segundo link Precisa de seguro de carro? Eu passo o contato para vocês Quer comprar um carro semi novo aí Um carro para rodar Uber X? Eu tenho contato Eu passo para vocês Quer fazer seguro de carro? Eu tenho contato Eu passo para vocês Quer fazer o botão do pânico? O SOS Track Estamos com a parceria forte lá com eles Eles vão fazer um preço especial para vocês Beleza? O canal aí visa ajudar a todos Eu estou aqui para ajudar todos vocês E fiz parceria com a loja Fiz parceria com o seguro Fiz parceria com o botão do pânico Tudo isso para favorecer vocês Eu não... Nenhum momento fui egoísta Nenhum momento eu disse que isso aqui era meu Sempre foi nosso Beleza? Pesada De resto espero que todos estejam bem Espero que todos estejam sobrevivendo ao nosso frio curitibano E para quem não é de Curitiba Fico muito feliz em ver e conversar com vocês Beleza? Valeu Tchau, tchau Tchau